Sonorização Sistema Sol Eu não sei o que eu faço sem seu amor Eu me estou sozinho, preciso de você É meu povo O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Porque eu sinto muito, eu sinto muito a sua falta Me dê mais uma chance, vai, vai! Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, mamãe! Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços Está em pedaços E aí, e aí, e aí! A cárcio CDs fazendo sua festa Pode até brigar comigo, pode até brigar comigo Mas não me deixe ter essa solidão Volta a mão aí, vem Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Senhoras e senhores, eu sinto a falta dos seus beijos Me dê mais uma chance, vem Me dê mais uma chance Como você pode me dar, me dar o seu amor Filmes que me fez, eu não posso Eu não posso mais lembrar, por quê? Porque meu coração tá em pedaços Pode até brigar comigo, pode até brigar comigo Mas não me deixe ter essa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Tudo do meu coração O vacilei, ela pegou meu celular Ela descobriu Descobriu que eu tinha uma morte Aí ela saiu Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite Um palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui Eu fui pro cabaré na mesma noite O palco de uma dançarina O palco de uma dançarina Eu não acreditei no que eu vi Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Descer nesse palco de dessa Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Pegue suas coisas que estão aqui Sonorização, sistema, som Aqui não, mamãe Olha o que você me fez sem me trair Já deu, eu sei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava Pego o elevador e sua mala e vaza Vou avisando agora a portaria É que você não entra mais Acabo de ficar solteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir A proibida de entrar Já deu, eu sei de suas mentiras Cansei, cansei Cresci, não acredito, não Não, não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava Vou avisando agora a portaria E aqui você não entra Só os apaixonados Quem tá feliz vai cantar Alô, porteiro Por quê? Acabo de ficar solteiro E eu vou Alô, porteiro Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá na sofrência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Escutando o mal de amor É Deus pra lá Deus pra cá Deixendo, morre Deixendo Assim Tirou uma selfie comigo Pra fazer ciúmes Do seu ex-marido Disse que hoje tá solta Na pista Ela tá a perigo Tá na sofrência Entrando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Descontando o mal de amor Vira, vira, vai Vira! Não vira um copo de uísque De uma imagem de vádica De uma imagem de vádica Tá passando rosto Foi traída Da nossa sofrência Tá na sofrência Tá na sofrência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Esquantando o mal de amor Um vinho, um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe Poxa vida, poxa vida Tá passando o rodo no vinho do povo, fazendo barraco Tá querendo briga, mãe? Tá querendo briga, mãe? Vai! E tá na sofrência Entrando e esquecer Tá perdida Explantando o mal de amor, mais uma vez, mais uma vez Tá na sofrência Entrando e esquecer Desquantando o mal de amor Eu tô em Rua Nova Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Quem tá feliz, levanta a mão e dá, guritão Aí! Prazer imenso estarmos aqui mais uma vez Depois de muito tempo Voltando aqui nesse distrito maravilhoso de Rua Nova Muito obrigado a todos vocês pelo carinho Muito obrigado pela presença Um beijo em cada um de vocês Muito obrigado! Olha só, também quero agradecer A Prefeitura Municipal de Tucano Tá? Ao queridíssimo Prefeito Ricardo Maia Filho Uma salva de palmas, por favor Ó, Ricardão! Beijo, nego duro! Mandar um beijo também ao Vice-Prefeito Robson Ferreira Deputado Federal Ricardo Maia Da Bahia A vereadora Jeane A toda rapaziada Um beijo no coração E um muito obrigado E o meu muito obrigado É isso aí, Camilão? Agradecemos a todos por estarem aqui E por estarem gostando do show Grande Camilo! Esse Camilo é engraçado demais E essa aqui eu fiz com a Eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça A nossa Eterna Eterna Rainha E essa música Já passou de mais 600 milhões de visualizações 600 milhões de visualizações No nosso canal no Youtube Uma bênção de Deus Eita! Sonorização Sistema Som E cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda E cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, vai! Acácio Cedes Me segura Me segura na cama Por quê? Calma, calabreso Porque no coração Não tem jeito Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gostar ali pegando fogo e te amando Ô parceiro peruano, ó Vou de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando Volta pra mim do passado Gostar ali pegando fogo e te amando E ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso eu não espero Explode, explode Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Batira a palminha, batira a palminha, vai Agora baixa Agora baixa Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gostar ali pegando fogo e te amando E ela ligar Largo tudo Vou de corpo solteiro Sentimento Vivendo o futuro esperando Volta pra mim do passado Gostar ali pegando fogo e te amando Não quero te ver chorar Por isso eu não espero que eu não possa dar Me ajuda Faz bem feito Tira, tira, tira Cê tá preparada pra enxugar meu choro Me ajuda Faz bem feito Me segura Me segura Me segura na cama Porque Me segura na cama Porque no coração Vou aproveitar essa vibe gostosa de vocês Posso fazer um pedido Posso gravar um vídeo com vocês agora? Um vídeo aqui Um vídeo gostoso? Tenho que postar na minha rede social Posso agora? Posso? Vamos Cadê o cameraman? Fabrício e o cameraman? Aqui Bota as tuas mãozinhas lá em cima Por favor, vai As tuas mãozinhas lá em cima As tuas mãozinhas Lá direito Lá de esquerda Lá de esquerda As tuas mãozinhas Joga pro lado Joga pro outro Pro lado Pro outro Pro lado E cê tá preparada Preparada Só vocês Só vocês Só vocês Diz, diz Rua nova E cê tá preparada Quando eu souber que ela dormiu Por quê? Por quê? Me segura na cama Por quê? No coração não tem jeito Me segura na cama Por quê? No coração Distrito Rua nova Obrigado Acácio Cedes Tava meio sumidão das redes sociais Notícias de mim na cidade Ninguém tinha mais Olha essa história Em perto de um amor pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei aqui Mas eu fiquei no meu cantinho Aqui sofrendo Sofrendo na calada Tá virado madrugada Gostei uma foto Com quase dez quilos a menos Deixei todo mundo Sem entender nada A dieta que eu fiz Foi forçada A dieta que eu fiz Foi forçada Saudade emagrece Da falta de amor Passei na arte Sem meses Comendo o pão Que minha ex amassou A dieta que eu fiz Foi forçada A dieta que eu fiz Foi forçada Saudade emagrece Saudade emagrece Da falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que minha ex amassou Eu já falei pra ela Pode amassar o pão Com o pão gostoso Mamãe Aê, coração Vou na viola, Rafael Sofrendo na calada Tá virado madrugada Gostei uma foto Com quase dez quilos A menos Deixei todo mundo Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim A dieta que eu fiz A barra desse fim Foi forçada Saudade emagrece Na falta de amor A dieta que eu fiz Foi forçada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que minha ex amassou Saudade emagrece Na falta de amor Sonorização Sistema sol Alô, paixão Alô, paixão Alô, prefeito Ricardo Maia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu te peço por Deus Tchau, 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 tchau Mente maliciosa Levar minha imaginação Onde eu quero chegar Uma cama redonda E na banheira quente Uma champanhe pra ristorar O que minha boca nega O meu corpo fala E sente falta Em deixar minha saudade baixa A vontade de largar você A vontade de largar você Mas pensa aí Mas aquela roxa Tia, 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 tia Mas aquela roxa Não me deixa te esquecer O que minha boca nega O que minha boca nega Bora, peruado Bora, peruado Vem deixar minha saudade baixa E o meu tensão em alta O que minha boca nega A vontade de largar você A vontade de largar você A vontade de largar você Pensa, 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 vai Mas aquela roxa Tia, 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 tia Que sentia Não me deixa te esquecer Mas aquela roxa Tia, 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 tia Mas aquela roxa Tia, tia, tia Mas aquela roxa Não me deixa te esquecer Sonorização Sistema Sol Essa tá no TVC do Zairone Alô, mamãe Eu não aguento Eu a mão me espera E vou logo chegar Vai vendendo o chuveiro Prepara o jantar Cunha um vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz me acenda E avise a tristeza Que hoje não dá Em que o mundo se acabe Hoje eu quero A gente já não faz amor De nenhum dos dois Mas liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com o desejo Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz me acenda E avise a tristeza Que hoje não dá Em que o mundo se acabe Fala pra mim Hoje eu quero Bota baixinho A gente já não faz amor Com o amor da paixão Com o amor da paixão De nenhum dos dois Mas liga O amor com tanta briga A gente já não faz amor Com o desejo O seu olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero Hoje eu quero te amar 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 Uma pergunta O homem chora ou não chora, mulherada? Eu já chorei várias vezes Apaixonado Não tenho vergonha de falar Porque o amor é mais forte Quando eu te pedi perdão Você virou Me disse um milhão de não E falou que ia doer Mas que um dia será Não me vejo sem você Não me vejo sem você Com o cantador Quando você bateu Eu disse que o homem não chora Muito se enganou A maioria é tão forte Eu vou falar por mim Então fala, mulherada Vai Homem Fala mais uma vez Vai Chora-se Vocês que fazem a gente chorar A gente não vive sem vocês, mulherada De jeito nenhum Quando eu te pedi perdão Me disse um milhão de não E falou que ia doer Mas que um dia será Não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Eu não me vejo Quando você bateu A casa E disse que o homem Se a maioria é tão forte Eu falo por mim Eu falo por mim Homem chora assim Oh, cantador Quando você bateu Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou E disse que o homem Muito se enganou A maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora assim Homem chora assim Chora assim H-C-C-D-E-S Procurei E encontrei Meu amor E aquela verdade Me entreguei E mostrei E mostrei Que eu sou A minha verdade Sou um pássaro noturno Esse é meu pássaro noturno Esse é meu pássaro noturno Procuro entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho é viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Só vou ser E vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Só você Procurei Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Verdade Entreguei 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 E mostrei Meu amor A minha verdade Um pássaro noturno Um pássaro noturno Procure entender Beijo Obrigado Eu sem você já não durmo Eu sem você já não durmo Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Tudo é o meu roteiro Amo o tempo Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viva meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Quem tá gostando da Gritão? Ei! Muito obrigado! Que energia boa, gente! Que energia boa de vocês Hoje aqui, meu Deus do céu! Muito obrigado pelo carinho! Deixa eu falar pra vocês Olha, a gente vai atendendo aqui Os celulares Vamos tirando aos poucos Aqui a foto, tá bom? Tá? Eu fico preocupado Só em vocês jogarem Vocês jogarem o celular E pegar na cabeça Pegar no... Pegar no olho Pegar no ouvido Pegar no zóio E aí... Aí o negócio fica ruim Tá? Minha preocupação é só essa Mas vamos pegar aos poucos aqui Bom? Deixa eu agradecer mais uma vez A Prefeitura Municipal de Tucano Esse distrito maravilhoso Do Rua Nova Ao meu prefeito Ricardo Maia Filho Ao vice-prefeito Robson Ferreira Deputado Federal Ricardo Maia da Bahia Pai E ao vereador A vereadora Gerânia Rapaziada, muito obrigado, tá? Aqui, meu amor Esse aqui não? Esse aqui, você vai tirar? Vai Um, dois, três e... Sonorização Sistema Som Quem já baixou o TBT Tá ironia aí? Quem já baixou? Quem já baixou? Meu parceiro Tiago Prime Produções Beijo, meu querido Meu parceiro Peruano Amor Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenha medo Não tenha dúvida no mundo dos meus costumes De ser um cara dependente de você E amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo O que é que é isso, pai? Segura, vai E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem teu olhar O jeito que eu passo sem você Eu tenho forças pra brigar Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Pra você Não tenha dúvida Eu sou louco, eu sou louco Louco por seu amor Não tenha dúvidas Louco por seu amor Pega a guitarra, Gileardo! Não tenha dúvida no mundo dos meus costumes De ser um cara dependente Se amanhã o seu desejo acordar Não Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade vai Se a tempestade te pegar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha medo de voltar pra mim de cara nova eu vou tentar De cara nova eu vou tentar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Louco por seu amor Não tenha dúvida Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar E eu dei a ciência do carro Na fome tu acusou que eu tinha consumido o alto Foi quando ele falou Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o pé Batou Aí bateu, só na voz Só na voz, só na voz Sei que tô errado, mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Lembre que ela tem Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Mandou eu encostar E eu dei a ciência do carro A fome tu acusou Que eu tinha consumido o alto Foi quando ele falou Agace os CDs O desespero Guardinha da blitz Sei que tô errado, mas quem nunca E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Lembre que ela tem Pretexto pra eu ligar Pretexto pra eu ligar Guardinha da blitz A libera aí Editor errado, mas quem? E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado, seu guarda E ir para ovo E ir para ovo E ir para ovo E ir para ovo A liberdade São duas horas da madrugada Sonorização Sistema Sol A luz da sala está a ser Eu sei que é tarde pra você ligar Não me acostumo mais viver assim Meu coração tá pedindo Se ela me deixa subir Gente brinconha, normal, casal, discutir Fala que eu trouxe flor Meu coração quer saber E vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver se eu estou nessa noite sofrendo De ser o meu tempo Sei que é tarde pra você ligar Sei que é tarde pra você ligar Meu coração tá pedindo Fala pra mim, fala pra mim, vai Nessa noite sofrendo De ser o meu tempo De ser o meu tempo De ser o meu tempo Acá se o cedês De ser o meu tempo De ser o meu tempo Há que eu sou cedês Pode tirar a palminha, pode tirar a palminha, vai Vai, vai, vai Eu não tô ligando Nem me importando O que cê fala O que tá andando Está subindo, se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias Frente, tá sofrendo E é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô bem Por quê? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Sonorização Sistema Sol Sonorização Sistema Sol Eu te avisei Se não fosse presente O choro é o que é dormir O choro é o que é dormir O choro é o que é dormir Enquanto que eu me doei, as chances que eu te dei Peguei perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, não pode se afogar O choro é livre Enquanto que eu me doei, as chances que eu te dei Peguei perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar Mulherada, você vai cantar pro seu ex Você vai cantar pro seu ex Assim Vou dar, vou dar de você Vou dar, vou dar de você Quem mandou você me perder Vai Vou dar Vou dar Vou dar, vou dar de você Quem mandou você me perder Acácio Cedês Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra julgimar E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Vai Vai Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Aqui pra frente Aqui pra frente é só eu e tu Eu e você Ralando a boca do mundo Ralando a boca do mundo E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Aqui pra frente é só eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Aqui pra frente é só eu e tu Mais uma vez, mais uma vez, vai E olha onde a gente chegou Aqui pra frente é só eu e tu E olha onde a gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Falando a boca do mundo Sonorização Sistema Sol Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio E amores mal resolvidos E a cura dos sentaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo 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 E a cura dos sentaixonados Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Remédio Acácio CDs Pra todo casal que se ama E amores mal E a cura dos sentaixonados Dormindo em quartos separados Mais uma vez Só vocês agora Vai Diz Remédio 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 Pra todo casal que se ama É cura dos sentaixonados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Você já não me ama como me amava Meu toque Não deixa mais a pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e o gemido Eu sei que tem alguém na sua vez Fazendo amor com a gente Eu sei que tem Eu sei que tem Fazendo amor com a gente Você não fala mais Meu corpo certo Eu sei que tem alguém na sua vez 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 Quase mudo Eu sei que tem alguém na sua mente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém na sua mente Sonorização Sistema Sol Você não fala mais Sonorização Sistema Sol Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com teus olhos, pareço menino Deitado em seu colo, mudo, não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Por quê? Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem Eu sou homem maduro Mas na sua frente Eu pareço um menino Pareço Bota baixinho Bota baixinho Canta pra mim Vai Você me abraça e a tristeza A dor que existe A dor que existe A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece E a tristeza vai embora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece A cárcio cedece O que a gente se adora Alô Fabrício O velho bigodinho Quem tá gostando do algoritão aí? Vai, vai, vai Você já viu esse bigodinho de Fabrício? É melhor deixar a barba crescer Por quê, garotinho? Fica mais bonito Esconde o rosto dele Não entendi Escondeu o rosto do cara? Você falou Fica mais bonito Escondeu o rosto do cara? Mais bonito Grande Fabrício Bicho é bonito Bicho é bonito Olha o charme Olha o charme do cara lá Fica aí Camilo Camilo gosta de bagunçar Com todo mundo Olha só Não tem nem Olha, não tem um na banda aqui Que Camilo não colocou o apelido Esse Esse aqui A gente tinha um motorista Qual foi o apelido do motorista que você colocou? Suricato Você conhece? Micet Mouse Cadê ele? Micet Mouse tá aí Tá lá no camarim Não tem jeito não Homem O homem é bom Quem tá bebendo Levanta o copo pra mim Por favor, vai Ei, vamos beber Com moderação hoje Pelo amor de Deus Quem estiver dirigindo Não, vamos beber muito não Tá? Olha a consciência Meu prefeito Ah, meu prefeito O povo tá bebendo demais aqui, meu prefeito O senhor também Alma, garotinho Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Pouco da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura E cura a dor Deste mal de amor Na boate azul E a dama da noite Que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Agarça e os CDs Saí de que jeito E nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Porque eu bebi demais Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Os teclados Maestro Cacau Oliveira Tem que respeitar Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Mas sua mão está indo Água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha Nos meus olhos Se eu beijo Não tem o mesmo sabor Nem faz carinho Quando vai dormir Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego teu Sabe por quê? Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo E em 82 Casou comigo Por isso Exijo uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Você que vai tomar A decisão Canta pra mim Vai Decida E vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não tô aguentando Vai Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quanto Vai dar de olho SONORIZAÇÃO SISTEMA SOL Eu tive um amor Daqueles que marcam Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais E hoje estou Quem sabe essa aqui Quem sabe essa aqui Quando estou com ela Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe Ela não sabe E a outra Sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra Com ela E assim vou levando a vida Com a outra Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Vai Ela diz Ela diz Oi A outra Me adora Também Acácio Cedês E eu Mas na verdade Não sou de ninguém Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Em teus sonhos vão chamar por mim Acredito Toda briga de amor É assim Quem lembra essa aqui? Quem lembra essa aqui? Vem! E joga a carta em sombra a mesa cigana E joga a carta em sombra a mesa cigana Pode me falar Se ela está com outro E se ela está com outro cigana Se ela vai voltar E se ela está com outro cigana Na hora da partida Em a despedida Em a palavra de Deus Ela se foi dizendo Entre nós tudo morrendo Eu fiquei desesperado Fim saber o que fazer Cigana Cigana joga a carta em sombra a mesa Oi! Joga! E joga a carta em sombra a mesa cigana E joga a carta em sombra a mesa cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana E se ela está com outro cigana Se ela vai voltar Ei, mamãe! Se ela está com outro cigana Se ela vai voltar Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Vai, vai, vai! E não dá mais Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs Vai, vai! Eu deixei Me louvar Eu tava cego, apaixonado Eu tava me enlouquecendo É verdade que todos diziam Aqui no relento do seu Bebendo com suas amigas Bebendo com suas amigas É verdade que todos Acácio Cedês Opa, chamando dele é Rafael na viola Há muito tempo que eu quero você Aquele Sabe não Não sabe te dar amor Eu preciso pra te convencer É só te dizer Vai, continua, vai! Que do céu para voar Uma casa beira-mar Que do céu me deu comida Faço tudo pro seu nome Que do céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão Obrigado, meu povo Obrigado, meu povo Faço tudo pro seu nome Sem não larga Obrigado, Rua Nova Obrigado pelo carinho de vocês Um beijo no coração Fique contente Até a próxima Se Deus quiser Muito obrigado Um beijo a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado Obrigado Valeu, gente Obrigado pelo carinho Até a próxima Se Deus quiser Obrigado Deus abençoe Cada um de vocês Tchau, tchau Beijo Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau